Alvorakim Algarvo Dite um beijo Na madrugada serena O teu fado em lençóis de prata Para quando acordar No amanhecer dos teus olhos Em segredo caminhámos no escuro As pegadas distantes que se posam Formaram-se nas baladas do amor O que era o mal ficou melhor Existou-se a direção Mas com todo o coração Eu disposte Cantaste tão serena Sem pensar no meu problema Acho que valeu a pena A lua no ar Desceu sobre este mar Desenhando o meu caminho Mas de tanto te perder Não me encontro Não me encontro Nas baladas do amor O que era o mal ficou melhor O que era o mal ficou melhor O que era o mal ficou melhor Desistou-se a direção Mas com todo o coração De olhos postos De olhos postos Cantaste tão serena Sem pensar Sem pensar no meu problema Acho que valeu a pena Sem pensar no teu problema Acho que valeu a pena O que era a pena Do que era o mal